Qual foi o momento que o senhor achou que deveria mudar a visão e a missão de seu escritório? Quando a gente voltou agora, quando a gente entrou na pandemia, foi quando a gente realmente teve essa mudança, essa mudança lá no modelo de negócio da gente. Então a gente passou 30 anos trabalhando de uma forma, ou seja, como você sabe, aqueles modelos tradicional de contabilidade, setor pessoal, fiscal e contábil, e a gente acabou com isso, né? Então a gente simplesmente, quando a gente teve essa mudança do modelo de negócio, e com o mercado, o momento atual, etc., a gente viu uma necessidade de mudar a nossa missão, porque com essas empresas que a gente antes só tinha contabilidade, a gente simplesmente agregou outras atividades, porque a gente percebeu que o cliente não tem só a dor de contabilidade, ele tem a dor do financeiro, ele tem a dor de recurso humano, ele tem a dor de tecnologia, ele tem a dor de consultoria, e a gente criou várias empresas, tá? E nessas empresas a gente, nossa missão passou a ser um hub de soluções empresariais, ou seja, ali o cliente encontra várias soluções. E a visão também, por tabela, que essa é uma empresa, como eu mencionei aqui, desejada para o cliente. Conversa comigo, ao vivo no YouTube, toda quinta-feira, às 19h.